Olá pessoal, aqui é Tales Magalhães da Maranata Chofar e hoje eu quero mostrar para você 10 chofares da Maranata Chofar aqui, que estão acima de 60 centímetros, tá? Mas temos mais, mas tem alguns aqui que eu selecionei para que você possa ver, tá certo? Vou começar por esse aqui, um chofar bem branquinho, bem clarinho, olha que lindo, ó! Semi-rústico, som fantástico! Semi-rústico, som fantástico! Lindo som! Esse chofar, metade rústico, metade polido 68 centímetros e meio Mais um outro chofar grande, acima de 60 centímetros Outro chofar amarelo, bem amarelinho, ó! Som bem grave desse chofar, né? Já toquei quatro chofares Esse aqui é o quinto chofar Lindo chofar também Tudo rústico Esse aqui é um chofar grandão também 67 centímetros Muito bonito o som desse chofar também Chofar de cajado, já tinha mostrado ele para vocês aqui Tocando de novo Muito lindo o som Quem gosta de som mais grave, o anterior, né? Som muito grave, os dois anteriores são muito mais graves, né? Parece que tem um som mais agudo Esse daqui, ó, já que é uma raça diferente Esse daqui é um merino Só que os outros são merinos australiano Esse é um merino diferente É um merino marroquino Vou tocar esse marroquino e mais um outro marroquino Muito bom de som Vou encerrar com o merino marroquino E esse daqui também Aí vai do seu gosto E esse daqui vou encerrar com esse daqui Que é outro merino marroquino Eu já toquei ele aqui também para você Ok O que varia mais É que a maioria desses chofares Oito deles Esse daqui é polido, né? Então são mais agudos E é O modelo um cajado Eles Todos eles Os oito São merinos australiano E dois Que são até mais malhados, né? São mais Tem essa cor Meio Tom, meio bege Com preto Eles são Merino marroquino Os outros Que são só bege mesmo São merinos australiano Eu gosto Eu gostei muito do som desse também Esse também Um som grave também Gostei Quem gosta de som grave Um espetáculo Eu toquei mais outro Que tinha um som bem grave Todos eles Excelentes Os chofares Dá vontade de ficar tocando Várias vezes Os design deles Muito bonito, né? Eu gosto Tá certo? Cada um mais lindo Do que o outro Pegar um chofar aqui Pequeno Passa para mim, Davi Esse chofar pequeno Para me mostrar a parede Para vocês terem noção Da diferença de tamanho Olha Tá certo? Vocês têm a diferença Entender A diferença de tamanho Entre um e o outro Olha Então São chofares Olha Para vocês perceberem A diferença mesmo São chofares Realmente Muito grandes, né? Pessoa que gosta Que aprecia, né? Aí, ó Ok? Espero que você tenha gostado Maranata chofar O melhor chofar do Brasil o Ar1 A A A A A